Batata frita, carajé, maçã do amor, lanches, comidas, brinquedos e acessórios. O setor da economia informal superou a expectativa de vendas na 51ª Escofeira do Anapá. Os microempreendedores ficaram satisfeitos com o faturamento diário. Todo ano, 3, 4 anos que eu venho aqui, trabalho com ele, graças a Deus ninguém ainda... Você não tem muita perturbação, graças a Deus por isso. Dá para você tirar o dinheiro se chega a sua família? Você paga uma taxa para trabalhar, não importa, paga uma taxa. Hoje em dia para você trabalhar assim de graça também, mas o que você faz compensa, você recupera, com certeza você vai dobrar. A prospecção aqui, os 500 microempreendedores que estão aqui na Escofeira do Anapá, movimentam por dia cerca de 500 mil reais. Mas a expectativa para os últimos dias de feira é muito boa, pode chegar até 800 mil reais diariamente. Um exemplo é a vendedora jacarajé Ana Cleide. Ela trabalha no ramo há 20 anos. A banca jacarajé fica na Praça Zaguri e quando surgiu a oportunidade de participar da Escofeira, acreditou no sucesso das vendas. Na praça, ela vende cerca de 30 acarajés por noite. Já na feira, o número saltou de 70 durante a semana, diariamente, e 150 a cada dia do fim de semana. A nossa expectativa, gente empreendedora, a gente já espera a expectativa do primeiro dia de Escofeira. As boas vendas também são comemoradas pelo vendedor de maçã do amor. Ele conta que faturou por dia de 200 a 300 reais, levando a um faturamento de um pouco mais de 3 mil reais nos 10 dias de evento. Começou de ontem, me alinhou bem. Muito bem. Até domingo? Com certeza, vai sair do sufoco. De acordo com a Agência de Desenvolvimento do Amapá, os 500 microempreendedores deverão movimentar nos 10 dias de evento um pouco mais de 15 milhões de reais. A Escofeira é um evento tradicional do Estado e os amapaenses acreditam no potencial da feira pela oportunidade do equilíbrio econômico que gera aos trabalhadores informais a chance de garantir o 13º salário. a crescente Digital Hospital. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.